Música Eu saio rindo já Bora Eu saio rindo Eu saio rindo Eu saio rindo Eu sou tão feliz, eu sou um homem de você Eu sou um homem que nunca me lua Eu sou um homem que eu vou continuar Eu vou continuar Eu sou um homem que nunca me lua Eu sou um homem que eu sei Eu sei que é isso Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 Música A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Obrigado.